Esta análise é patrocinada por Ruby Malone Não é ruiva, mas serve Como é que é pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Sela Test Para nós é um jogo fantástico, que é nada mais ou menos que o WET Um jogo que saiu exclusivamente para consolas E que eu pensava que tinha qualquer coisa a ver com ficar molhado Ou com água, ou com hidrofobia Mas não, tem a ver com basicamente ensoparmos as mãos Com o sangue dos nossos inimigos Os miolos dos nossos inimigos E os seus genitais totalmente torcidados As nossas mãos voltarem ensopadas com isso o tempo inteiro neste jogo Parece-me bem Insane Eu até podia dizer que o Ed é propaganda feminista, mas depois lembrei-me que a nossa protagonista também mata mulheres neste jogo. Neste jogo jogamos com uma mercenária barra assassina contratada chamada Ruby Malone, que por acaso até é uma dama toda boa, ainda que não seja uma ruivinha. Mas também é uma badass maldisposta alcoólica, fã da Lara Croft malcriada que mata pessoas por dinheiro. É contratada para ajudar um velhote a recuperar o seu filho, que está ocupado a ser Thug Life lá na China, mas depois acontecem umas escenas tal tal, o puto morre e não sei o que, depois temos imensa gente atrás de nós e a Ruby não pá para grupos e portanto vai tentar descobrir o que é que está a passar enquanto mata gangsters por todos os cantos. Este jogo parece o filho deslocado do Max Payne e de Lara Croft, é um shooter em slow motion com imensos estereotérios em slow motion, vocês vão passar a metade do jogo em slow motion e com os sonhos de plataformas. Agora vamos tentar juntar as duas coisas, como é que nós vamos fazer isso, portanto vão imaginar a Ruby assaltar enquanto mata pessoas em slow motion, a deslizar pelo chão enquanto mata pessoas em slow motion, a correr pelas paredes, a empoderar de impostos, a descer escadotes, tudo em slow motion e sempre a matar gangsters, sempre em slow motion. Parece divertido, e por acaso é, se estão a ver as imagens, este é imensamente divertido, é um jogo incrivelmente divertido. A mecânica de tiro funciona, aliás, bastante bem e existe uma mecânica muito interessante que permite apontar para dois inimigos ao mesmo tempo. Basicamente, quando estão em slow motion, a Ruby aponta automaticamente para um inimigo e vocês podem apontar uma segunda pistola para um segundo inimigo e matar damos aos pares. O que é incrivelmente fantástico e, portanto, very very awesome. À medida que vão matando pessoas sempre de formas acrobáticas, vão ganhando pontos, que depois poderão gastar na loja para poder comprar mais acrobacias para a Ruby fazer, ou fazer melhoramentos às armas e à vossa espada. Tenham uma espada, podem utilizá-la, não há combos, só há tipo dois ou três ataques, mas acaba por ser um bom complemento também ao tiroteio. Existem três secções de jogo, uma que é a arena e, portanto, na arena o que é que vocês têm de fazer? Têm tipo umas portinhas onde vêm inimigos e vocês têm de fechar as portinhas, enquanto matam toda a gente, têm power-ups para poder multiplicar os vossos pontos e a vossa vida e, portanto, o objetivo é matar toda a gente enquanto fecham as portas. Estas são secções que podem demorar algum tempo a completar, se não conseguirem fechar as portas, porque vão estar sempre a sair de lá inimigos. Existem umas outras secções muito interessantes, que são as Rages, em que, basicamente, há um gajo que pensa que pode chegar ao pé da Ruby e matá-la com um machado. A Ruby prega-lhe um tiro nos cornos, fica com a cara cheia de sangue e o que acontece? O estilo gráfico do jogo muda imediatamente para um cel shading de alto contraste psicadélico cheio de vermelho, em que, basicamente, a Ruby fica super poderosa e vocês têm de fazer uma corrente de mortes de inimigos até chegarem ao fim da secção. São secções muito mais rápidas, muito divertidas, mas que podem, a certa altura, começar a causar dores nos olhos. As únicas secções um bocadinho mais chatas acabam por ser as plataformas, não só porque quebram um pouco a ação do jogo, o que não é uma coisa totalmente má, mas também porque os controles são um bocadinho imprecisos. A Ruby não pode saltar e agarrar-se a qualquer lado, tem de correr pela parede e agarrar-se. Ou seja, os controles não foram pensados para um jogo de plataformas, foram pensados para um jogo de tiros e quando tentam pôr plataformas à mistura as coisas podem se tornar muito frustrantes. Assim como o design de níveis não é top notch, há partes muito boas, há partes piorzinhas e, infelizmente, é nas partes piorzinhas que vocês vão ficar muito mais frustrados. Infelizmente, em termos de gráficos, o jogo não é lá grande coisa. Aparecendo por vezes mesmo um jogo de Playstation 2, os modos de personagem não são muito detalhados, nem os cenários, não há grande detalhe nos gráficos, o jogo tem também um constante filtro, tipo há anos 70 de filme antigo, que pessoalmente ao principio não me estava a causar desconforto, mas passadas 2 ou 3 horas, começou-me a chatear um bocadinho e infelizmente é daquelas coisas que estava na moda quando o jogo saiu, era meter filtros por todos os cantos, pessoalmente não gosto e acho que vocês também não vão gostar. Last call for refreshments, folks! Go right this second to get something good to eat and drinks to enjoy now, ou durante o rest of the show. The finest quality ingredients are in the fixings of the delicious foods you'll find waiting to tempt your appetite at the snack bar. Extra special good hamburgers, wonderful donuts, ice cold thirst crunching drinks. It's showtime, folks! Enjoy the show! No entanto a banda sonora ao estilo do rock dos anos 70 está muito fixe, adequa-se completamente a todas as situações de jogo. Gostei bastante da banda sonora porque não só é variada, as músicas parecem ser todas diferentes ainda que nunca saiam muito do mesmo género. É sempre aquele rock típico dos anos 70, muito satisfatório, dá uma grande sensação de adrenalina para os tiroteios e no fundo é uma banda sonora bem escolhida. Apenas uma crítica muito grande deste jogo é o facto de que não existem bosses neste jogo. E pior do que não existirem bosses neste jogo é o facto de que aqueles, entre aspas, bosses que existem são feitos através de quick time events. Para além dos quick time events estarem presentes no jogo todo, por vezes não são muito difíceis, têm muito tempo que é para carregar, portanto raramente vocês se vão enganar e vão ter de repetir secções inteiras por causa disto. O que é certo é que os quick time events não chateiam assim muito. No entanto, quando as batalhas de bosses são completamente substituídas por quick time events, as coisas começam a correr mal e isso de facto é uma falha gravíssima. Wet é um jogo divertido. Está cheio de falhas, é verdade. Está cheio de falhas, mas não deixa de ser um jogo incrivelmente divertido pelas suas mecânicas, pela adrenalina, pela banda sonora e é um jogo que até tem várias coisas para fazer. Não é um jogo muito grande, mas tem vários modos de dificuldade e tem uma espécie de desafios na casa da Ruby. Mesmo ao estilo da Lara Croft, ontem tínhamos coisas que é para fazer na mansão Croft, aqui tem coisas para fazer no Boneyard da Ruby. Portanto é um jogo que ainda vos vai ocupar há algum tempinho, se vocês quiserem investir tempo no jogo. É um jogo divertido, é tempo bem passado. Não é um jogo muito fácil de se encontrar hoje em dia nas lojas, portanto se encontrarem, agarrem porque também não deve estar assim muito caro, apesar da sua relativa raridade. é isso, espero que tenham gostado. Obrigado por te ver, até a próxima. Cheers! Tchau! Tchau!